Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Iniciando mais uma receita hoje para o canal. O vídeo de hoje será um pudim de leite condensado. Vamos aos ingredientes que iremos precisar para fazer o nosso pudim. Leite condensado, uma lata de leite condensado, 4 ovos, lembrando que esses ovos eu peneirei antes, e duas latas de leite de vaca. Duas medidas dessa lata aqui que iremos usar. Para fazer a calda do nosso pudim, eu estou usando meia caneca de açúcar e um terço de água. Um terço na caneca aqui de água. O primeiro passo é começar pela calda. Então eu vou pegar meia caneca de açúcar e um terço de água. Lembrando que tem que ter cuidado para não esfriar. Lembrando, sempre deixar a forma no fogo baixo e mexer. Agora é só esperar o açúcar caramelizar. Enquanto a nossa calda está caramelizando, irei usar os ingredientes para fazer o nosso pudim. Uma lata de leite condensado. Duas latas de leite de vaca. Coloquei a primeira agora. Lembrando que são duas medidas. E agora, irei colocar os quatro ovos. Coloquei tudo. Vou bater no liquidificador por quatro minutos. Agora que a nossa calda está pronta, vou espalhar ela por toda a nossa forma. Lembrando que tem que espalhar ela bem. Já bati os ingredientes do nosso pudim. A nossa calda já ficou pronta. E agora eu vou despejar dentro da forma. Lembrando que coloquei uma água para ferver no fogo para colocar o nosso pudim em uma forma para cozinhar em banho-maria. E agora, irei forrar o nosso pudim com papel alumínio e colocar ao forno em 180 graus por 45 minutos. Já forrei a nossa forma com o nosso pudim dentro e agora eu irei levar ao forno por 180 graus 45 minutos. Então, galera, o nosso pudim saiu do forno agora. Agora é só esperar esfriar e levar e colocar ele na geladeira por seis horas. Depois eu volto com vocês para vocês verem como ficou e finalizar esse vídeo. Depois de seis horas, galera, o nosso pudim já está pronto. Tirei ele da geladeira. Vocês vão precisar passar a faquinha na lateral dele para poder soltar. Agora eu vou cortar ele para vocês. Tirei um pedaço para vocês verem. Aqui está a calda bem caramelizada. Vou cortar ele aqui. Então, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.